Música 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 คุณผู้ชมคันนี่เป็นเด็กสุดท้ายของรายการ One Day วิสตีโอแล้วนะคะ ก็เมื่อสักครู่ค่ะ เราอยู่ที่ Daddy Doe สาขาแรกนะคะ แล้วก็ตอนนี้ค่ะ ขยับมาเดินมาไม่ถึง 19 ดีค่ะ ก็เป็นร้านอาหารของคุณแม่ ร้านมาเรียพิสเตรีย์ร์รสตรอง Sim. Essa daqui é a reúna de gás que a gente idea era do estudado. A hora que você descobriu a realização de la Caliado, do que você resolveu sobre quando você gostou da minha casa? Aqui tem uma hora, cá tem uma das 2 milhares de Rádio, tem mais tarde de 30 anos te conveniado. Mas isso não está mais 30 anos, mas isso deve ter mais de 20 anos. Só que há mais 2 milhares de 2 milhares. 2 milhares de Rádio saibam nascida. Para mais que venha mais 5 milhares. Quando isso era do Industry. E aí E aí Sim, 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 sim. Então, quando a gente tem que fazer o que é, eles podem fazer o que é, eles podem fazer o que é que eles podem fazer. E eles podem fazer o que é que eles não conseguem. Então, a gente tem um tipo de brilhante, que tem um tipo de brilhante, que eu não sei que não conseguimos fazer isso. Então, eu não sei. O que eu fiz o que eu fiz, é um tipo de brilhante, não tem mais dúvida. Se você gostou de fazer isso, se você gostou, Ainda é a chance para o uso do nada, mas a gente está na rua. Para que você tenha compreendeu o mundo, que é a primeira parte? Em primeiro. Você tem o número? Em primeiro. Você tem o número? Mas antes... A vista de uma regração com tudo isso é como um de alas. Ele só está em ter uma estrada de alas. Mas não é uma estrada de alas. Mas tem uma estrada de alas. Mas tem uma estrada de alas. Você está sentindo? Você está vendo? Você está fazendo? Você está vendo? Agora, há uma estrada de alas. Você tem um bevelete para o mundo? Você tem uma estrada de alas. Em uma estrada de alas. Não tem aqui. A primeira parte aqui é o Zon Soubril, a gente está aqui. E a gente fica lá para fazer uma parte de dentro. Mas assim é como uma área de um grande grande. Mas está a ver que o mundo está chegando. Para ver que é uma área de um grande grande. Mas realmente a parte de um grande grande é um grande grande. Porque se fosse uma parte de dentro. E vai ser mais grande e vai ser mais forte. Então, a gente está aqui. Isso é o vídeo do mundo. Você vai assim, foi do país de 1 ano. Você vai fazer um trabalho no nosso padrão para ir lá em Los Angeles? Sou a mãe para aulas em Hawaii. O meu pai é para ter trabalho na família. Mas você já faz a que é uma jornada com você? Não é. Quora que é ela? Eu já fiz alguma forma. Eu fiz uma jornada. Eu fui a fazer uma jornada em bairro. Mas depois do dia quando houver que ele pode se puder, então vai ter para cima de eles. Você já tem que para cima. Eles TJinham realmente. Sim, filha de Bruna, eu sou de Bruna de Bruna de Bruna, sim, eu sou de hélas de Bruna de Bruna de Bruna de Bruna de Bruna de Bruna Por isso que eu sou de Luz para o prumpo para o actually, mas antes da Bruna de Bruna de Bruna de Bruna de Bruna de Bruna, tudo isso. Pois é, depois ele é uma criança que está lhe a enviar de Luz para o bruna de Bruna de Bruna de Bruna de Bruna de Bruna, e estou de tia com o o o a子. Sim, ela se encontrava quando eu soio entre ali, E aí spirits Toa na tela É Mas então, eles estão indo para o atingar e aí vai para o en发生 tai na tela de Hawaii que eles estão indo para o registrar a acertar um barrigo na Wケリ que é ali é Pera de uma vez 3 anos eles estavam gostando de dar para o lugar para o gai eles estavam indo para o lugar e seguido screen onde está a gente para o lugar que está o lugar que está a gente e eu estou a gente Aconteceu. Hago de uma casa tem o trabalho e do mario Porque o homem não está aqui mesmo em que você pensei. Quando você procura dec решlarda, você se você vaiovar o��半inha, Depois vamos ter a quest poracional? Então se você perguntou o algo e não se achou. O top de single två mil bruxo, Você chegou a Apple bags primeiro pelo e de quatro mil boas. Sim. A Apple bag니다. A Apple bag240, foi psychic 입니다. Quando você vê ответas a pós рег院 para osi.com. Porque com a class marca, para você faz alguma coisa, childish Brata com, . . porque eu estou noosto de uma vida. Então eu espero que a gente come dire o meu pai. Que eu acho. Você gostou. Desse forçado por viajado. Vai fazer uma forma de desagradção. Eu não posso dormir. Quando você consegue começar a fazer uma forma de projetos, Então que eu não consigo ser programa para você, ером da coisa, mas não consigo seguir com isso. Você não tem problema possível? Você não pode fazer uma forma de programa de projetos. Você pode ter um site e apenas fazer um site. Veja a formação de grafix. Você pode ter um site que tem um site. Por isso que é isso não. Então você pode ter um site É uma forma de contraria Quando a gente começou ao próprio Lá. Timent будет montar para um time de colocar para ti Você tem dois anos de gente Sim, quando a gente já faz uma coisa de 1 ou 2 Eu faço um time de書き Jarderly Chocolet Ice Cream Dunk Mais de vez em quando está para ti Mas, você compra um time de comprar você pode beber dois dias Quando eu faço alguma coisa de fazer. Eu sellers fazer em dinheiro Lieu deles A własipe do In Ernesto meteorológico aram do In ES detalhes E fazia emvinha A ess goal Amor do G Flex Boatê Naоды Dê É Bancred Alimentar Er avail Ver hand Então Boatse Turn Miss Amor Através nós temos que fazer isso para fazer. Porque eu sou um grande de novo. Por parte do computador. E aí você não consegue fazer um trabalho em um trabalho, só que ele tem que ser um software de salão? Estamos fazendo trabalho em casa, fazendo trabalho em casa, fazendo trabalho em casa, e eu falo para a gente que não vai fazer, porque não vem. Então, não sei se ele tem trabalho. Então estamos fazendo trabalho em casa, não sei se é afirmado. Porque não sei se você não pode ver. Porque você pode fazer alguma coisa. E aí? E então, a gente sabe, como o pessoal do que estamos utilizando, Você mostrava que o pessoal tem um para quem sabe, e foi enviar em uma empresa de jose, ou seja, você pode fazer uma empresa de jol sla, e o pessoal tem uma empresa de jol, e tem uma empresa de jol, ... ... ... ... ... ... Ainda não deixa em trabalhar Ainda não é que ainda, quando isso saiba sair Tu fala no dia que ia sair Muitos reais uma coisa que tinha sido Tu teve uma coisa que pôstei Convimento do ano. Dia tendo tempo Uma hora de fazer isso Quando eu não sei Porque eu conheci mais Porque eu aprendi o qualsão se l Por que o nome é o site O home, o site É isso aqui É um pessoal Para ser um brasileiro ear and then Pelação que eu aprendi E e eu aprendi Mas euights Mas eu aprendi E é muito grande. Sim, o que eu quero dizer é que eles me daria t今天... Que eu fizer por exemplo, como creio proposal, escreio raiquanto... Em relação para poder cuidar ou pagar o paguio... Dêem uma mulher. Eu não sou da minha mulher. Eu não sei porque eu quero começar a ler. Porque eu digo que... Que eu vou perceber que tem uma vez que tem uma vez uma vez. Ele vai terminar de me dar para mim. Para você ver eu não vou continuar. É preciso fazer coisa toda. Desde o tempo para esmer de não a grita muito. E aí Se inscreva no canal. Jumim, que se tornou aqui, quando você vai desk, como você vai fazer o donut, é um exemplo. Agora, colocou 144549, 144549 é um ano que eu tomei na hora de ir na hora. Agora nós conseguimos ir para ir, porque não conseguimos ir para isso, que nós precisamos ser tira a salão. Mas eu quero ir para a salão de seja capaz do que eu, ou seja capaz que eu desculpa. Muita final é não. Mas não é certo. Então talvez precisamos conversar com o pai. porque todos nós podemos fazer isso, mas ele nos dá para o projeto de novo. para fazer isso. Então, você faz isso para voltar a ser um dia funcionando pela primeira vez? Eu e com você, pois não está no dia para ver com os filhos que realmente querem fazer. Você tem que fazer isso mesmo. Você tem que fazer isso mesmo? Você tem que Fim Deutschland para a sua vida do seu vivo. É mas como você está. Sim, sim. Você está chegando para o seu cultivo. ... Basis de��abilidade do driné agora, ... ... ... Então você vê que o jogador fazem um espaço para pagar suas pessoas? Por isso você bebe deprimado? Para dar uma coragem de português, Eu quero dizer que são pessoas que estão aqui em príncipe do-nut. Então quando o jogador vai fazer uma pessoa que está trabalhando com sempre em príncipe de desculpa. Eles vão fazer uma pesquisa que é um produto que quer viver para morrar na hora de ir para fazer alguma coisa. Ou seja, se você quer ver um tempo para fazer alguma coisa, Eles falam sobre isso, não é que não é que o dia do de falar, se você se você se você, se você se você. Se você se você, todo dia. Certo. Se você, se você, se você. E tem capacidade de fazer isso aqui em 2 anos, que já tem o trabalho. Vou usar o software para fazer o trabalho mais fácil. É uma coisa que eu não quero fazer o trabalho. É que o trabalho precisamos fazer o trabalho de um grupo, tem um grupo de pessoas que conhecem que podem fazer o trabalho de um grupo. Eu não posso fazer o trabalho. Então, eu apenas esperando o keratão E aí eu corro, acho que eu vou repro-virar Eu vou dar.